ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Três meses, é tempo de espera para quem pretende fazer prova de direção do Detran neste fim de ano. R$ 200,00 é preço cobrado para matar vigilante na Zona Norte. O suspeito está preso. Criminoso. Incêndio destrói carros da Secretaria Municipal de Saúde e pode ter sido provocado. Finados. Amazonenses antecipam visitas a cemitérios da capital e interior. Esporte. Corrida de obstáculos da marinha reúne atletas em uma competição de um dia. Impacto ambiental. Seca do Rio Negro revela cenário de descaso e muito lixo a céu aberto na Zona Oeste da capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Alunos de autoescolas reclamam da demora na retirada da carteira de habilitação. A espera para fazer o teste de direção pode chegar a três meses. Sheila veio de presidente Figueiredo. Pela terceira vez tenta tirar a carteira de motorista, mas vai ter que esperar. A questão é a demora da marcação dos exames. Os instrutores estão de prontidão para a gente, mas o Detran não facilita para a gente, de nenhuma forma. Em média, o tempo de espera para o exame é de três meses. O instrutor explica que o problema não está nas autoescolas. Não depende dos instrutores, e sim do Detran. Só falta essa flexibilidade e é uma maneira bem fácil de coordenar isso aí, entendeu? Só falta mesmo essa flexibilidade, entendeu? E colocar mais examinadores aqui no pátio, porque os dez estão muito carregados. Para a Catiane, três meses é muito tempo. Até a prova já estará no sétimo mês de gestação e talvez nem lembre mais das aulas de direção. Então eu acho isso muito demorado, entendeu? A questão do tempo, a gente acaba perdendo a sensibilidade do carro, os treinamentos, não fica muito legal. Vou estar um pouco debilitada para fazer esse exame. De acordo com o Detran, a demora para a retirada da carteira de habilitação tem dois motivos. O primeiro, a grande procura pelo documento e segundo, o alto índice de reprovação dos candidatos nos exames de direção, que chega a 65%. Uma medida para diminuir o tempo entre as provas é a reformulação do exame de direção, que agora vai ser monitorado por câmeras. Nós estamos implantando um novo sistema de exames naquela área, com os carros monitorados com câmeras dentro e fora, onde o examinador, o aluno irá só no veículo, o examinador ficará fora, recebendo aquelas imagens através de um tablet ou de uma central de monitoramento. E com isso, o examinador poderá examinar ali ao mesmo tempo mais de três ou quatro alunos ao mesmo tempo. Hoje, o Detran tem apenas dez examinadores. Cada um avalia, em média, 1.400 candidatos por mês. A sobrecarga é um dos fatores que prejudica o ritmo das provas. E ainda, segundo o Detran, a Universidade do Estado do Amazonas deve fazer um curso preparatório para novos profissionais de avaliação. A polícia apresentou hoje, pela manhã, um homem suspeito de ter assassinado uma vigilante na Zona Norte de Manaus no início da semana. Josias de Oliveira Pereira, de 26 anos, é suspeito de ter assassinado com um tiro a vigilante Valsirene Fernandes da Silva, de 38 anos. Ele foi preso na madrugada desta quinta-feira, no Novo Israel, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, Josias teria matado a vigilante por 200 reais. Em depoimento, o suspeito confessou o crime e disse que matou a vigilante por encomenda. Um traficante que teria feito o pagamento pelo crime é procurado. A polícia ainda trabalha com a hipótese de outros suspeitos, inclusive o ex-marido da vigilante, que teve uma briga com ela um dia antes do crime. A família esteve no local e cobrou justiça. Essa pessoa já está identificada, inclusive, já foi representada também pela prisão preventiva dele. A prisão já foi decretada, inclusive, né? E a partir de agora, nós estamos atrás dele, se tornou foragido da justiça, sabe que nós já estamos atrás. Tem duas equipes da homicídio já atrás dele, exatamente para tentar prendê-lo e apresentá-lo para a justiça, para ele responder pelo crime que ele cometeu. Josias já tinha passagem pela polícia e chegou a cumprir pena por roubo. Agora vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Ele deve aguardar julgamento na cadeia pública de Manaus. Um corpo não identificado foi encontrado ontem à noite na orla da Manaus Moderna. O homem estava com uma perfuração no crânio. A polícia acredita que o golpe pode ter sido consequência de uma briga. Segundo informações de pessoas que trabalham na área, a vítima era um carregador da Feira da Banana. A delegacia de homicídios e sequestros investiga o caso. Moradores do conjunto Vila do Rei, na zona centro-sul, tentam impedir a construção de uma creche em uma área verde aqui da capital. Segundo os moradores da área, é comum ver animais por aqui. Nós temos macaco, nós temos arara, nós temos aqui as cutia. Mas eles temem que esse cenário possa mudar. É que nessa semana a prefeitura instalou placas de obras de uma creche. Revoltada, a população derrubou a sinalização e contestou a decisão do município. Com tanto espaço em Manaus para fazer creche, aqui a gente não vê nem sentido. Porque a quem vai servir essa creche? Aos moradores do local, não. Lugar é uma área de preservação ambiental e para sensibilizar as autoridades, mensagens de preservação ecológica vão ser penduradas nas árvores. A ideia é sensibilizar as autoridades municipais, principalmente o prefeito, saber que nós estamos mobilizando, nós estamos com essa mobilidade aqui, para que não derrube as árvores, porque vai prejudicar não só nossas casas, mas também os animais do Parque do Indú. Para evitar a destruição da área, eles fizeram um apelo ao prefeito. Então a gente pede que ele dê uma olhada no que está acontecendo, porque o nosso medo é que eles entrem aqui com os motosserras e em 40 minutos destruem toda a beleza dessa mata. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que o projeto urbanístico aprovado no Implurb permite a construção de obras públicas em locais como o que foi mostrado na reportagem. A SEMAS recomendou, no entanto, uma modificação no projeto, para preservar a vegetação em parte do terreno e dessa forma garantir o fluxo dos animais por conta da proximidade com o Parque do Mindu. Veja em instantes a movimentação nos cemitérios da capital nesta véspera de finados, muita gente antecipou as homenagens. E ainda, incêndio destrói carros da Secretaria de Saúde de Manaus. A suspeita é de que tenha sido criminoso. Minoso.